A Balone A Batida Nem adianta tentar Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar E depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer pra ver quem vai perder Depois que começar não se arrepende E depois que me atiçar não adianta mais Quando me atiçar não adianta mais Quando eu me mexer vai ver quem vai perder